Código de Defesa do Consumidor Acessível Preços, prazos e juros no cartão discriminados nos produtos Com o aumento do movimento no comércio por causa de datas como o Dia das Crianças, Natal e também a Black Friday que em 2020 será no dia 27 de novembro, o PROCON, Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor reforça a fiscalização, especialmente nos grandes centros comerciais A ação começou na última terça-feira e prossegue até o próximo dia 27 Uma das lojas foi a Magazine Luiza, localizada na Avenida 7 de Setembro, em Salvador para verificar se as normas de proteção ao consumidor estão sendo obedecidas Nesse tipo de evento promocional, costumamos encontrar irregularidades no sentido de ausência de preço e alguns fornecedores, infelizmente, cometem aquela chamada Black Fraud que é quando o fornecedor ele eleva o preço do produto antes do evento promocional e abaixa no momento promocional para dar ao consumidor uma falsa sensação de promoção Então, o consumidor ele deve participar da fiscalização do PROCON fazendo denúncia através do aplicativo, que é o PROCON BA Mobile gratuitamente Isso fará com que o órgão tome conhecimento mais rápido da prática abusiva e tome providências para que esse fornecedor pare de cometer essas irregularidades Gilmar foi à loja com a família para conferir as promoções e encontrou o PROCON fazendo a fiscalização Eu acho muito importante porque se refere ao preço, a gente vem sempre fazendo orçamento antes de comprar a nossa mercadoria, nosso produto de casa, o que seja e geralmente eles tendem a aumentar os valores, né? para chegar na Black Fraud e dizer que baixou Então, é bom fazer essa fiscalização antes do Black Friday para ver que realmente baixou o valor e a gente não ser lesado pelos lojistas As infrações identificadas geram processos administrativos para as empresas e caso não sejam corrigidas, podem gerar multa que varia de 400 a 6 milhões de reais Mas isso não quer dizer que os lojistas não aprovem a fiscalização, não é Miriam? Quando o PROCON vem na loja é muito bom porque se tiver algo de errado Ele nunca vem para multar quando ele chega a primeira vez É sempre para sinalizar, para nos incentivar a continuar acertando Então é muito bom, eu não vejo nada negativo nisso